Olá, nesse episódio do CopertBioTalks vamos falar sobre o controle biológico no manejo de doenças foliares. Quais são as principais estratégias e o posicionamento também que deve ser aplicado pelos produtores rurais. Sérgio Abud, biólogo, está aqui com a gente para tratar dessa pauta, desse tema. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Renato, é uma grande satisfação estar aqui a gente conversar sobre esse tema que hoje, na minha opinião, doenças foliares são responsáveis pela maior parte da redução da produtividade que nós temos hoje em soja, milho, algodão, feijão, trigo e também em outras culturas. Então é um assunto muito interessante e nós precisamos conversar um pouco mais sobre o uso dos biológicos associado ao manejo químico para reduzir esses prejuízos. Que é o que a gente fala desse manejo integrado. E aí tomando como base, por exemplo, a soja, a gente sabe da questão da ferrugem asiática principal que acomete e outras doenças também. O que a gente pode tratar e realmente com esse viés da integração para realmente o produtor ser muito efetivo ali no caso desse controle? Então, Renata, um dos fatores que contribui muito para reduzir a doença é a escolha de uma genética mais responsiva ou pelo menos que não seja tão sensível a essas doenças. Com a chegada da ferrugem asiática da soja, nós passamos a usar uma grande quantidade de fungicidas, tanto triazóis, estubirulinas, carboxamidas. Por último, nós passamos a usar os multissítios. Mas assim, o uso frequente desses fungicidas e também com o aparecimento de uma genética mais produtiva fez com que essa genética mais produtiva, ela é um pouco mais sensível às doenças. Então, o produtor precisa usar os fungicidas para tentar controlar. Então, essa genética mais sensível, muito mais produtiva, é claro. E a frequência do uso dos fungicidas fez com que a gente perdesse a eficiência ou a melhor eficiência desses fungicidas para o controle dessas doenças. em especial para a ferrugem asiática da soja, porque a gente precisa usar mesmo fungicida de forma preventiva e curativa, senão o prejuízo é muito grande. Mas há outras doenças que já existiam, elas foram se especializando também nessas novas variedades. Hoje, a septória e a cercóspora, que elas constituem o complexo de doenças de final de ciclo, associado à mancha-alvo, a corinéspora, a cacícula, elas são responsáveis por um prejuízo muito grande na área foliar das plantas, diminuindo essa área fotossintética e com isso reduzindo a produtividade. Então, nós não temos só a ferrugem asiática, nós temos todo um complexo de doenças. Nós temos também o mofo branco, nós temos várias outras doenças em algumas outras regiões do Brasil, mas ferrugem asiática, mancha-alvo, a septória e também a cercóspora, hoje são as principais doenças. E esse manejo com os químicos, somente com os químicos, nós não estamos mais considerando seguro para que o produtor consiga reduzir esses prejuízos. Então, quando nós passamos a usar os biológicos, mais especificamente os fungos, como nós temos aí os fungos, não as bactérias, como nós temos aí o bacilos púmilos, bacilos subtilhas, que ele é um excelente indutor de resposta imune. O bacilos púmilos, ele tem um excelente controle, mas ele também tem uma eficiência na resposta imune e outros micro-organismos, isso nos deixou um pouco mais, não digo tranquilo, mas sabendo que nós temos outras ferramentas que podem ser usadas no manejo dessas doenças, que reduzem enormemente a produtividade da soja, do milho, do algodão e de outras culturas. E aí, com esse entendimento e o estabelecimento ali que a gente tem, Safra 24, 25 já chegando, já apontando e o produtor vendo que houve resultados aí benéficos em relação ao que já foi utilizado. Então, ele está utilizando, apostando mais, né, dado todo o histórico, porque o agricultor, ele vai muito Safra por Safra e precisa entender também o histórico, como você sempre diz, né, Abud? Então, ele tem feito isso? O produtor procura se informar, né, das melhores táticas e ferramentas que ele pode usar no controle dessas doenças. Quando nós temos um ano de el ninho, tanto a cercóspora, quanto a septória e a mancha-alvo, ela aparece assim e causa um dano muito grande. Mas, quando nós temos o el ninho na região centro-norte, que tem menos chuva e temperaturas mais elevadas, no sul nós temos muita chuva. O ano passado nós tivemos essa situação, então nós tivemos muita chuva no sul e a ferrugem asiática, ela foi muito forte, mas também a mancha-alvo e a cercóspora também foi muito forte lá. Nós tivemos uns resultados muito interessantes com o uso do bacilos púmilos, ajudando no manejo da ferrugem asiática em algumas áreas lá no sul. Esse resultado nos deixou, assim, muito otimista, né, do uso que nós podemos fazer também para o controle da ferrugem. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos testar mais e conhecer melhor sobre o posicionamento desse bacilos púmilos, né, que é uma bactéria que ela vai ser jogada na folha. O ciclo da doença, ou dessas doenças, ele passa por duas fases. A primeira fase, que é o que a gente chama de ciclo primário, a doença já está lá no campo, nesse momento, né, que quando nós colhemos a soja na safra passada, ou o algodão, ou o milho, nós trituramos aquela palhada e jogamos sobre o solo. Então, as estruturas do fungo estão nessa palhada, sobrevivendo. Quando nós fizermos o plantio, que começar a chuva, a planta de soja, ou de milho, ou de algodão, quando ela germina, a água bate no solo e respinga o solo com aquela palhada na folha. E junto com ele vão os esporos das doenças. Em especial, a mancha-alvo, a cercóspora e também a septória. A ferrugem, ela vem com o vento e cai sobre a soja. Mas quando ela cai ali na folha, ela vai germinar esse esporo e ele vai penetrar na folha. Na fase inicial ali, a planta tem muitos mecanismos de defesa. Mas quando ela começa a florescer, que hoje já ali pelo terceiro, quarto trifólio, a planta começa a florescer, essa resposta imune da planta diminui. Então já se começa a fazer um manejo preventivo com fungicidas para fazer esse controle. Na fase inicial dessa infecção, as isobirulinas, carboxamidas, os multissítios e os biofungicidas, em especial bacilos púmilos, ele ajuda muito a diminuir essa infecção. Mas quando a infecção já começa, aí os triazóis são importantes. No caso da ferrugem, a morfolina. Então, nós estamos vendo que nas primeiras aplicações, nas duas, três primeiras aplicações, o bacilos púmilos tem dado uma contribuição muito grande, porque ele diminui a germinação do esporo, evitando essa fase inicial. A segunda fase é o ciclo secundário da doença, porque se nós não controlarmos, a planta vai, o fungo vai dominar, ele vai colonizar a folha por dentro, ali no parênquima, ele esporula, vai produzir muito esporo e esse esporo vai ser distribuído na planta. Então, nós temos a fase secundária. Quando nós diminuímos essa infecção inicial, diminui essa fase secundária, então a doença diminui na planta. Então, em vez de nós termos uma epidemia, nós temos uma doença um pouco mais controlada. É aí que o bacilos púmilos tem dado essa grande contribuição. Eu acompanho muitos resultados de experimentos que, posicionando o bacilos púmilos, na primeira e na segunda aplicação, juntamente com os fungicidas, isso tem dado um resultado muito grande. Mas aí vem aquela pergunta, por que junto com os fungicidas químicos, com essas moléculas sintéticas? É porque nós temos que integrar essas táticas. Nós temos que usar palhada para diminuir o inóculo no solo, nós temos que usar genéticas mais resistentes, nós temos que usar os químicos, mas nós temos que usar também os biológicos, que tem demonstrado ser uma ferramenta muito importante, ajudando a reduzir a doença, impactando menos a área foliar e, com isso, melhorando a produtividade. Ô, Sérgio, então me surgiu aqui uma questão também, o limite, então, são essas duas aplicações, no caso do bacilos. Então, nessa fase inicial, conforme você colocou, e depois ali na segunda fase do ciclo, mas já controlado no primeiro, então ele vai reduzir. São essas duas ou pode ser que venha a utilizar mais? Poderia usar em todo o ciclo da cultura, né? Mas quando... A primeira aplicação, ela ocorre ali um pouquinho antes do florescimento. Hoje, no Brasil, já se faz essa primeira aplicação, é muito comum fazer isso, principalmente nas áreas com mais alta produtividade, né? Então, ela... O produtor, muitas vezes, chama de aplicação do V0. Ele utiliza um químico, né? Uma molécula sintética de um fungicida, e também utiliza o biológico. A segunda aplicação é ali já no fechamento das entrelinhas, quando as folhas da soja começam a fechar as entrelinhas, a planta já está com flor, então esse é o segundo momento. Depois, nós temos uma terceira e uma quarta, ou uma quinta aplicação, se o ciclo passar dos 110 dias da cultura da soja. Mas essas duas primeiras aplicações, é onde nós temos visto a melhor resposta. Até na terceira, mas dificilmente o produtor vai querer usar mais de duas ou três aplicações de um biofungicida. Ele vai optar por usar os químicos também. Nós ainda precisamos aprender muito, mas os testes que eu tenho acompanhado, eles têm evidenciado uma contribuição muito grande do bacilos púmulos nessas duas ou até na terceira aplicação para o manejo dessas doenças. E o que você espera, de fato, percorrendo o Brasil e as principais lavouras para essa safra especial 24-25 na utilização? Então, nós temos aí uma laninha fraca, que está sendo prevista. E até possível, de repente, até neutralidade, o que seria importante. Sim, podemos caminhar para uma neutralidade. O que quer dizer isso? É que nós vamos ter chuvas dentro da média. A gente não sabe a distribuição nem a frequência dessas chuvas, mas a chuva vai ser dentro da média. Fungo adora água. Adora temperatura um pouquinho mais elevada. Então, vai ser um ambiente extremamente propício para essas doenças. E o que o produtor precisa fazer? Ele precisa trabalhar de forma preventiva. Ele não precisa esperar a doença chegar. O ideal é ele se preparar com o quê? Tendo uma boa palhada que vai cobrir essa estrutura do fungo, da safra passada que estava sobre o solo. Se ele não fez isso na safra passada, ele pode fazer um manejo mais adequado, utilizando os fungicidas corretos no momento correto. Então, ele pode começar com o biofungicida, juntamente com uma outra molécula, que pode ser uma estubirulina, uma carboxamida, e também um triazol, para curar aquela doença que está lá dentro, e o biofungicida com a estubirulina ou a carboxamida, para ele diminuir a infecção ali fora. Na segunda, ele faz a mesma coisa. Se ele fizer essa aplicação ideal no início, ele já entregará para a próxima aplicação, uma planta com menos infecção. E assim por diante. Manejar ferrugem é que nem uma corrida de revezamentos. Eu fui atleta de alta performance. Então, eu era treinado... Que demais, hein? Nossa, vendo disso hoje, hein, Sérgio? Eu era treinado, Renata, para a largada. Então, eu tinha que pressentir o momento em que ia dar o tiro para eu sair correndo. E aí, eu entregava para o próximo atleta, o bastão, e ele mantinha aquela velocidade inicial. E assim por diante, até o último, que tinha aquela arrancada e aquela chegada magnífica. Então, são quatro atletas. Para o fungicida, são mais ou menos quatro. Se largar errado, lá na frente vai dar problema. E outra, cada um tem que fazer o seu papel. Se você tiver um fungicida muito bom no início e o outro não for bom, é problema. Então, o produtor precisa ficar muito atento para isso. Tem muita informação e ele já sabe como fazer. Utilize um bom produto no começo, na segunda, na terceira e na quarta, e se precisar, numa quinta. Porque, Renata, as folhas são onde são armazenados os fotoassimilados, pela fotossíntese, por tudo que circula na planta. E esses fotoassimilados que estão na folha, eles vão ser translocados para o grão. A planta entrega grão, mas esse grão vem dos fotoassimilados que estavam na folha. Se tiver doença, a planta diminui essa translocação. E se nós não usarmos os fungicidas corretos, nós até podemos causar um estresse na planta. E os biológicos, eles ajudam muito nesse sentido. Eles vão dar uma contribuição para a gente fazer aquele fechamento com chave de ouro. Ferrugem, mancha-alvo, cercóspora e também a septória, são doenças que a gente precisa estar atento com elas. Não podemos brincar com isso. E fazendo o uso da estratégia correta das moléculas sintéticas, dos fungicidas, juntamente com os biológicos, o produtor vai produzir mais. E outra, isso é importante, porque se ele produz mais, ele consegue ter uma renda melhor, ele consegue pagar os insumos. E com isso, todo mundo fica muito feliz. Então, não descuidem das doenças, porque elas destroem a folha que é responsável pelo enchimento de grão. E produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Se tiver doença, o peso do grão vai ser leve. Aí a produtividade é mais baixa. Excelente. Então, muito obrigada, Sérgio Abud, biólogo, por estar aqui com a gente. tratar, especialmente, desse tema do controle biológico em doenças foliares. E para a gente, realmente, também ficar atento sobre, principalmente, ferrugem asiática, mas não só elas, outras doenças acometidas também. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade, Sérgio. Obrigado, Renata. E desejo a todos uma excelente safra. Obrigada. Uma ótima safra aí para todo mundo. 24, 25, que vem aí da maneira mais especial para todos. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.